Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso pijama comfort. Esse pijama aqui, olha só, é um pijama rapidinho de fazer, ele veste bem, é bem confortável pro pet, tá? Olha só, o corte dele é maravilhoso, ele tem mais espaço aqui, ó, ele é maior aqui. Então, ele veste muito bem. Essa grade, essa modelagem, né, com a grade normal, estará lá na nossa molde pet por assinatura, na nossa assinatura semestral, tá, gente? Se você quer saber como que funciona a nossa molde pet por assinatura, vocês entrem em contato com a gente pelo link, tem um link aí embaixo, que você vai saber. É maravilhoso, tá? Temos três assinaturas. Temos a mensal, a semestral e a anual. Essa modelagem estará na semestral. E a modelagem para essa raça Dechowski, ó, essa peça, ela veste maravilhosa para o Dechowski e para o nosso Galgo. Então, a modelagem especial do Dechowski, do Budogue e do Galgo estará lá no nosso site. Para venda, tá? Quem quiser aproveitar, estará no nosso site. A modelagem normal estará na nossa assinatura semestral. É exclusiva para assinatura semestral. Mas a modelagem do Galgo e do Dechowski e dos Budogue estará lá no site disponível para quem quiser adquirir. Tá bom, gente? Vamos lá fazer essa peça. Essa peça é maravilhosa. Ela veste maravilhosamente bem. É uma manga raglan diferente, olha só. Ela veste maravilhosamente bem e é muito confortável. Como o nome dele já fala, né? Pijama Comfort. É muito confortável. Levanta, Sofia, para eles darem uma olhada. Olha só, gente. É uma peça muito confortável. É maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E é rapidinha de fazer, gente. Para vocês fazerem uma produção aí de muitas peças, é rapidinho. Bora lá fazer essa peça, então, comigo? Vem comigo. Mas antes, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Face, meu Instagram particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Vem comigo. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Hoje, nós vamos fazer nosso pijama Pet Comfort. É um pijama diferente dos nossos, tá? Dos outros que a gente tem. É um pijama que veste bem. Essa modelagem, ela estará lá no nosso Netflix, tá? No nosso plano semestral, tá bom? Então, é um pijama que ele veste muito bem, tá? No nosso plano semestral, a gente vai colocar a modelagem nos tamanhos da grade que a gente sempre coloca, tá? Mas ela também estará lá no nosso site. Só que no nosso site, ela estará com a grade para Galgos, tá bom? Para Galgos, para Dechowski, para Bulldog. Vai estar com as grades lá das raças, tá? Para Galgos, para Wittpad. Então, a gente vai graduar para o site, para essas raças, tá? E as raças normais, os tamanhos normais, a grade normal que eu sempre coloco lá, é exclusivo para o nosso plano semestral lá da nossa Netflix de moldes pets, né? A nossa moldes pets por assinatura. Então, a gente vai estar colocando lá os tamanhos normais, tá? Que é aquela tabelinha que a gente sempre coloca. E se você quiser adquirir o tamanho para Galgos, tamanhos para Galgos, a grade de Galgos, a grade de Bulldog, a grade de Dechowski, aí você vai no nosso site e lá você consegue adquirir, tá bom? Então, bora fazer ele, então. É uma peça maravilhosa, tá? Então, vamos lá. Eu tô usando aqui moletom, tá? Tô usando moletom, você pode enfeitar, né? Aqui as nossas costas, do jeito que você quiser. Pode estar colocando um aplique, aqui a gente não vai colocar nada, né? Então, tô usando moletom. Usa bastante cores, tá? Para destacar a peça, né? Então, aqui eu tô usando moletom azul royal e azul marinho, tá? Então, já fiz o outro, né? Vocês viram aí, fiz o outro, a rosa com uma cor fluorescente, né? Salmão, né? Então, vamos aos moldes que a gente vai precisar. A para Galgo, a gente vai fazer com a grade, vai ser esse mesmo vídeo, tá? Para quem comprou a grade de Galgo, vai ter o passo a passo desse mesmo vídeo, porque não tem diferença nenhuma. A única diferença é que para o Galgo, a gente vai fazer com uma gola maior, uma gola mais alta, porque o Galgo, ele é pescoçudo, né? Então, a gente vai fazer com uma ribana para a gola bem mais larga, tá? Então, vamos lá. A manga, duas vezes, tá? Essa é a nossa manga. Cuidar, porque aqui tem frente e costa das mangas, tá? Então, você toma cuidado nisso. Já tá tudo assinalado no molde, tá? Aqui a frente, você vai cortar uma vez, tá? E as costas aqui, uma vez, tá? Frente e costa, uma vez dobrado, tá? E aqui, a nossa ribana, né? Como essa peça não é para Galgo, vai só um molde da ribana, né? Para você passar na peça toda, tanto no degote, quanto na peça, tá? Para o Galgo, aí, vai um pouco mais largo, vai o molde da ribana, do pescoço, um pouco mais largo, tá bom? Então, essa é a única diferença. Bora fazer a nossa peça, então. Vamos pegar aqui. Vou começar com a nossa frente e a nossa manga. Como eu disse pra vocês, nossa manga tem frente e costa. É uma manga raglan diferente, tá? Uma peça bem estudada para os nossos pets, tá bom? Então, essa aqui é a nossa frente, tá? Então, vamos pegar aqui a nossa manga, ó. A parte aqui menor, tá? A parte menor aqui é costa. E essa parte aqui maior é frente, tá? Toma atenção nisso. Que isso é muito importante. Então, vamos pegar a nossa manga. Você pode tá fazendo essa peça inteiramente na overlock, tá? Cuida com as curvaturas. Mesma coisa do outro lado. Tchau, tchau, tchau. Ficou assim. Vamos pegar agora as nossas costas. E vamos pegar aqui, tá? Sempre cuidando o avesso com o avesso, direito com o direito, tá? E cuidando das curvaturas. E aqui também. E aqui também. Uma peça que ela veste muito bem, tá? Todas as raças de cachorro. Mas essa peça, ela fica perfeita nos Dechowski e nos Galgo. Ficou assim. Vamos pegar a nossa ribana. Passar a ribana aqui nas manguinhas, tá? Se você não quiser passar a ribana, você pode tá fazendo só uma bainha. Vai ficar mais curta a manga, né? Vamos pegar aqui. E aí Vamos. Ribana da manga pregada Eu vou no overlock, passar o overlock aqui E já volto pra mostrar pra vocês Aqui, passamos o overlock Toda a peça Vamos fazer a bainha aqui De uma limpeza aqui, né? Vamos fazer a bainha aqui, ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou assim Vamos lá Vamos lá A nossa golinha A nossa golinha Vamos lá Que é a nossa ribana Vamos pregar Uma peça Depois a gente vai no overlock Passar o overlock Se você não tiver overlock Você faz o zigue-zague E aqui Vamos juntar as perninhas Mesma coisa Mesma coisa aqui E aqui Costura debaixo do braço Com costura debaixo do braço Ficou assim Agora aqui Agora aqui Agora aqui Agora aqui Agora aqui a gente vai medir Depois você vai entender Por que que eu fiz esse pique Aqui a gente fez o pique Aí agora a gente vai no overlock Pra fechar aqui Eu já volto Aqui eu também vou passar o overlock Já volto Pra gente mostrar pra vocês E continuar aqui com a nossa peça Já voltamos Aqui passamos Vamos ao overlock aqui O decote Aqui dos lados Cortar esses fios Nas perninhas Agora a gente vai passar A nossa ribana Aqui por tudo Até aqui onde a gente fez o pique Tá bom? Vamos pegar a nossa ribana Se você quiser colocar elástico No lugar da ribana Leirar Ok E uma leve empuxada E vamos passando a nossa ribana Essa peça A linha de produção é bem rápida, tá? Se você tiver o aparelho de viés mesmo Você faz um monte de peça rapidinho Você faz um monte de peça rapidinho Tchau 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 Até no pique onde você fez o pique mesmo Chega no pique Agora Corta a ribana, deixa um pedacinho a mais aqui, tá? Caso precise, colocar mais ali Mas se você mediu certinho, vai dar certinho Assim Eu vou no overlock, passar o overlock aqui e já volto Aqui, passamos o overlock aqui Agora a gente vai fechar aqui o nosso lado Que a gente tinha deixado pra fechar depois, tá? Aqui, ribana com ribana, aqui certinho Costura debaixo do braço, costura debaixo do braço, certinho E vamos fechar aqui Chegou aqui, ó Vamos arrumar aqui, ó Ribana com ribana aqui embaixo, ó Aqui Por isso é importante você fazer aquele pique, ó Por isso eu deixo sempre um pouco a mais de ribana Pra pegar certinho, ó Costura da ribana, costura da ribana Cortar o excesso da ribana Cortar o excesso da ribana Os cachorros, pros machinhos, né? Ele é mais alto, ó E as patinhas são pra frente, né? Agora eu vou lá passar o overlock aqui e já volto com a peça pronta Já voltamos E a nossa peça tá pronta Vou virar na direita E a nossa peça tá pronta E a nossa peça tá pronta Ficou assim a nossa peça, gente, ó. Essa roupa, ela veste muito bem. Olha só. Olha só, essa. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa modelagem estará lá completa, tá? Lá no nosso Modus Pet por assinatura, né? Nosso Netflix de assinatura de Modus Pet. Tenho certeza que você vai amar. Tá bom? Se você ainda não é nosso assinante, tem um link aqui embaixo pra você saber todos os detalhes, como que faz pra assinar, como que é, tudo certinho, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer muitas roupinhas pet. Beijos, beijos, beijos. Fiquem com Deus. Eu amo vocês. Tchau!